Vamos falar sobre o mundo da bola, o Santos conseguiu uma vitória importantíssima e com um adversário que é o osso duro de roer, vamos dizer assim, né? Fui buscar agora esse ditado lá no fundo do baú, né, Celso Guilherme? Olha, Samuel Sintra, agora você foi, viu? O osso duro de roer, mas é isso mesmo. O Santos buscou, mas venceu ontem o Bragantino. O jogo até bem, depois que conseguiu marcar o primeiro gol, o jogo foi desencantando para a equipe do Santos que agora se melhorou muito bem na tabela do Campeonato Brasileiro. O Peixe precisava dessa vitória, jogou fora de casa no estádio Nabi Abishedi, pela 32ª rodada do Brasileirão. Com os gols de Camacho e Ângelo, o time se aproximou, portanto, da parte de cima da tabela buscando, claro, classificação para a Sul-Americana e mais ainda para a Taça Libertadores da América. Vale lembrar que o Bragantino e o Santos estavam em uma disputa direta ali e também com o São Paulo. São times que estão muito perto ali na tabela de classificação. O Santos é o 11º com 43 pontos, o São Paulo é o 12º com 41 e o 13º é o Bragantino com 38. Então, os três times ali disputando para poder avançar e conseguir classificações para a Sul-Americana e buscando também vaga para a fase de grupos da... Deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de colocar o nosso grupo aqui, né? E, claro, buscar classificação também para a Taça Libertadores da América. Vamos ver como o Santos se comporta nas próximas rodadas aí do Brasileirão. Estou dizendo que o Santos feliz com a vitória de ontem fora de casa. O Samuel, senhor? Pois é, há tempos não se via um campeonato tão disputado, né? Em ponto a ponto, tanto no topo da tabela, exceto o Palmeiras, né? Que conseguiu fazer uma abertura de uma vantagem muito boa e caminha para ser o campeão brasileiro mais uma vez. Mas você pegando ali o famoso G4, né? Até o 10º colocado, tem uma briga ferrenha e também na parte de baixo da tabela, que é aquela zona de sufoco para fugir do rebaixamento. Exatamente, Samuel, o centro. Olha ali, o Curitiba com 15º, 34 pontos. 16º, 34 pontos para o Ceará também. O Cuiabá é o 17º, 31º, o primeiro na zona de rebaixamento. O Atlético-Goianiense tem 30º, o Havaí, 28º. Só o Juventude, que praticamente já está rebaixado, é o 20º, o último colocado com 21 pontos. Mas ali, do 19º até a 13ª posição onde está o Bragantino, a margem é muito pequena ali de oscilação de pontos, que tudo pode acontecer nas últimas rodadas do Brasileirão, meu amigo. Pois é.